Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias. Deputado do Reino Unido diz que stablecoins são uma porta de entrada para CBDC e apenas criptomoedas podem revolucionar liquidações. Então o Reino Unido continua empenhado em se tornar um centro mundial da indústria cripto apesar dos eventos negativos que assolam o mercado em 2022. É, abre aspas, o setor ao qual dediquei mais tempo, isso de acordo com André Gift, membro do parlamento e secretário econômico do tesouro de sua majestade, em uma reunião no comitê do tesouro do parlamento no Reino Unido, isso no dia 10 de janeiro, ressaltando esse compromisso. E é interessante a gente ver isso aqui porque meu companheiro de trabalho, chamemos assim, o Jason Rosa, que apresenta o canal Revelar, tem a comunidade fechada Casando Verbo e também apresenta o canal Geopoliticano. Ele falou que, do ponto de vista dele, as criptomoedas muito provavelmente vão sumir, não tem como isso daí durar, não tem como isso daí ir para frente, por conta que as grandes elites mundiais não aceitariam algo descentralizado, ou seja, algo que traria liberdade para o povo. E do meu ponto de vista, eu justamente penso que não. Eu justamente penso que, se a gente está falando a respeito de controle populacional, se a gente fala a respeito de nova ordem ou algo maior, uma nova era, por fim, a gente vê que ter uma moeda descentralizada talvez seja o plano final de um governo único, porque até então, se, não acredito que o Bitcoin vai ser a próxima moeda mundial, mas se você considera o Bitcoin ou uma moeda tal qual o Bitcoin é, como algo que pode ser aceito no mundo todo, transacionado no mundo todo como uma só moeda, por consequência, ainda, a adoção disso pela grande elite é algo muito provável, é algo muito possível. E, de acordo com isso ainda, nessa mesma linha de raciocínio, as criptomoedas, embora o Estado não consiga rastrear, ele não consiga ver quanto dinheiro você tem, assim, se você não usar corretora centralizada, se você só usar venda P2P e corretora descentralizada, enfim, o Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem na conta, não consegue bloquear seu dinheiro e também não consegue tirar o dinheiro da sua conta. E isso, para o Estado, é algo terrível, né? Para os moldes atuais, isso daí é algo muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, o que pode ser feito em relação a isso é uma possibilidade de oscilação de preços gigantesca. Então, quem é que tem a capacidade de comprar quantias avassaladoras de Bitcoin? propõe, se não a grande elite, se não o Estado. Quem é que tem capacidade de manipular o preço do mercado em relação a volumes financeiros? O cara tem um volume tão grande a ponto de causar uma oscilação do mercado. A grande elite. Então, claro, não estou nem entrando aqui, a ideia desse canal não é essa, né? A gente entrar na questão simbólica, enfim, mas se você tiver intuito disso, é só... Tem algumas coisas que você pode buscar e estudar a respeito do Bitcoin? Que o próprio símbolo do Bitcoin diz também em number we trust, né? Que é uma referência ao dólar, in God we trust. E, nesse caso, os números especificamente, eles acabam simbolizando... Aliás, essa frase especificamente acaba simbolizando a ausência de Deus para a apreciação dos números como um epicentro. Só que, é claro, o próprio Deus que é citado na nota de dólar também não se trata do Deus verdadeiro, o Criador dos céus da Terra, né? Isso daí é o Deus deles, enfim... E, no fim das contas, eu acredito que o Estado terá sim. E esse próximo controle que virá diante da população e os últimos desafios da humanidade, podem... Eu consigo ver as criptomoedas atuando nisso. Eu consigo ver que as criptomoedas estarão presentes. Mas, para esse momento especificamente, a gente observa que, para esse momento, para agora e talvez aí para alguns anos, até mesmo décadas, as criptomoedas, elas representam, sim, uma liberdade financeira, uma liberdade em relação ao Estado. Então, por conta disso, eu penso que é plenamente possível as criptomoedas estarem presentes no nosso dia a dia em um futuro próximo e também no futuro mais adiante. Legisladores dos Estados Unidos apelam ao tribunal para aprovar examinador independente, no caso de falência, da FTX. Então, o que foi apontado é que existe aí um jogo de interesses em torno dessa história. Na verdade, a palavra correta seria um conflito de interesses. Então, pelo fato do examinador ter participação na FTX, ter tido um certo contato com a corretora, tecnicamente, ele não estaria apto para trabalhar de uma forma imparcial nessa história. Então, o pessoal dos Estados Unidos está querendo um examinador independente para vir e realmente auditar toda essa história, entender exatamente o que aconteceu. Só que eu penso que isso daí está muito longe da gente realmente ter a resposta de forma pública. A grande verdade que apareceu de uma maneira muito singela e disfarçada, que dependendo de quem fossem os nomes ali aparentes, seria algo amplamente propagado e repetido à exaustão, é que a FTX, no caso o SBF, o CEO da FTX, ele foi o principal doador da campanha, aliás, o segundo maior doador da campanha dos democratas nos Estados Unidos. E isso assim, de forma oficial, de forma declarada, fora diversas doações aí que podem ter acontecido no meio do caminho, essa história de doar também antes de começar oficialmente a campanha, favores que rolam nos bastidores. Então, assim, a FTX foi um esquema gigantesco que tinha um homem à frente que era o SBF, que era o senhor da máfia da lacração, era o homem do politicamente correto, o defensor das minorias e das pautas identitárias, que a mídia tanto aplaude, teve o apoio aí de diversos atores e artistas famosos, de figurinhas defensoras justamente de causas do que hoje a gente pode chamar de esquerda, socialismo, comunismo, enfim. E ele pegou o dinheiro dos clientes, enfiou todo esse dinheiro, ou a maior parte dele, para um esquema fraudulento para financiar a campanha dos democratas, do partido do Biden. E não foi só o Biden que foi favorecido por isso, foi muita gente do partido. E a galera está questionando aí, ó, será que vocês poderiam então devolver esse dinheiro, pessoal do partido? Não existe pronunciamento a respeito disso. Pessoal do gabinete do Biden, pessoal do partido do democratas, não tem, não tem. Eles decidiram se calar a respeito desse assunto. Então, se as próprias eleições norte-americanas já foram meio duvidosas em relação a alguns aspectos, quanto mais a origem do dinheiro, e quanto mais a gente realmente chegar numa resposta plausível a respeito dessa história. Então, acredito eu que estamos aí bem longe de ver a verdade a respeito do que realmente aconteceu. E olha, a coisa está pegando fogo aí em relação ao Brice Company, hein? A ator sugere calote da Brice Company e pede perdão por indicar empresa. Os problemas da empresa de crypto mais Brice Company estão aumentando com o humorista e ator da Globo, Lucas Veloso, prometendo abrir a caixa preta da plataforma paraibana. Em seu Instagram, Lucas sugeriu que levou um calote da Brice Company, chegando até mesmo a pedir perdão aos seus seguidores por promover a plataforma. Nos vídeos, o artista chega a afirmar que acreditou na Brice Company a ponto de colocar o seu dinheiro na empresa, convencendo sua família a fazer o mesmo. Caramba, é triste isso, hein? Lucas, filho do comediante Shaolin, publicou uma série de stories no Instagram denunciando a empresa. Nos vídeos salvos pelo portal de notícias certa, Lucas afirma que fez uma parceria com uma empresa que mexia com investimentos. No entanto, na hora de receber, todo mundo sumiu. Data de pagamento? Cadê? Nem o dinheiro do patrocínio, nem o dinheiro da folha. Ai, a gente sempre cai na mesma, né gente? A gente roda, roda, roda e acaba caindo no mesmo lugar. A gente tem que entender que esse parâmetro aí de garoto propaganda é uma coisa que não tem que ser seguido. Estou estudando um livro aqui chamado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E o que acontece é que ele não está ensinando você diretamente a ser desonesto, mas identificar práticas desonestas. Aristóteles, nos seus discursos que eram utilizados em debate, Aristóteles tem quatro discursos, enfim, dois deles poderiam ser utilizados para debate. Ele sempre estuda essa ciência desconsiderando o emissor da informação e desconsiderando a desonestidade. Então, sempre se fala a respeito da ciência de argumentação. E o que a população faz é justamente o contrário do que a filosofia em si, ou essa ciência, indica. Que é desconsiderar o discurso e o argumento e considerar quem fala, considerar a honestidade da pessoa. Então, muitas vezes você vai pegar pessoas que estão indicando serviços financeiros, que não entendem bolufas de finanças. Não estou falando que eu sou especialista aqui não em relação a isso. Não estou falando que eu, ah, não sei o que. Mas, eu que estou aqui no mercado cripto, desde 2017, ganhando dinheiro desde 2017, agora se você for ver contato com cripto é desde 2014, 2015 mais ou menos. Eu cometo um monte de erro. Você vê aí diversos analistas, inclusive mais experientes que eu, pessoas que realmente fazem parte do mercado financeiro, falando sobre o criptomoedas e cometendo erros grotescos. Então, se a gente que ou tem um contato, ou tem uma certa experiência, ou entende a respeito do assunto, muitas vezes comete grandes erros, quanto mais a pessoa que não entende nada a respeito de finanças. Então, eu... E provavelmente deve ter gente processando aí o ator, o Lucas Veloso, deve ter gente falando a respeito dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, pô, foi você que levou em consideração um artista que nada tem a ver com o meio financeiro para realizar os investimentos. Eu entendo que ele tem, sim, a parcela de culpa, nesse sentido. Ele também aceitou um serviço, ele aceitou fazer propaganda para um serviço que ele não entende nada. Mas a pessoa que também foi cega pela ganância. Então, eu já cometi esse mesmo erro que ele cometeu, claro, em proporções diferentes, mas ainda assim, eu acho que cada um tem que ser responsável aí pelo seu próprio ato. É triste dizer isso, mas... É assim que funciona, ninguém obrigou ninguém a realizar o investimento. E é claro, na verdade, o culpado, se houve uma ação desonesta por parte da empresa, a culpa principal é da empresa, e não de quem investe. Mas a culpa de ter investido é da pessoa que investiu, e não de quem foi lá o garoto propagando dessa história.